RQC, de manhã ouve-se, à tarde escuta-se e à noite adora-se. Pois é, meus amigos, sarcástico sempre fui. Pouco radical, mas uma coisa vos digo, nunca perdi a minha noção, música portuguesa. E particularmente, quando chegamos à altura do quadro e onde reconhecemos uma plateia inteira que aplaude e que quando se está a cantar faz menos barulho do que eu. Que é ótimo, até o telé-móvel está a tocar, mas eu vou depois atender lá em baixo. Para todos, uma continuação de força nos braços para bater as palminhas. E vou chamar aqui a uma senhora, Celeste Pernicé. Uma salva de palma para ela. É bom muito gosto, com muito prazer, que eu aqui venho pela primeira vez e peço por tudo que não seja a última. Lá, vou restar-me feliz para vocês. 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 Obrigado. 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 Lá, vou restar-me feliz para vocês. 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 É o meu ato A vida tão lá fora Celeste Maria Muito obrigada Celeste, obrigado Muito obrigada a mim Acho que todos nós temos que agradecer A este naipe de artistas que está a surgir E a Celeste Maria Não é novata Mas atenção E a voz Vocês só acenam Uma salva de palmas para ela Minha querida Pode ser pouco Mas é de boa vontade Mais um agradecimento também à ajuda A segunda freguesia na pessoa do Presidente Vítor Antunes Aqui está Cuidado com ele Muito obrigado E vamos continuar É aquecer De manhã Ouve-se À tarde Escuta-se E à noite Adora-se Somos cada vez mais A sua companhia de viagem Obrigado Pela sua referência Coop Amo Dar Far Muito bem Amo 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 Legenda Adriana Zanotto